Mariana conta um Mariana conta um É um, é um Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três Ana, viva Mariana Mariana conta quatro Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana, conta cinco Ana, viva Mariana, viva Mariana Querem aprender mais números? Mariana, conta seis Mariana, conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez Ana, viva a Mariana, viva a Mariana Quer dizer que vem de engargo? Então quero só ver No one, two, cha-cha-cha Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou te desafiar Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Até agora foi fácil, vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou te desafiar Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando sem parar A remada do barquinho eu vou te desafiar Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou te desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o magné No dub, no dub, no dub, no dub sem parar Essa dancinha, maluca, paralelo não vai ficar Garanja, maluca, cavalga o cavalinho eu vou te desafiar Etapa que eu vou te desafiar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se você está contente, grite viva! Viva! E aí turminha, vamos de novo? Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, dê risada Se você está contente, dê risada Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê risada Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, grite viva! 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 Se você está contente, grite viva!